Segue o primeiro Seminário Internacional de Resolução de Problemas, daremos início à mesa redonda intitulada Percebições sobre a Resolução de Problemas. Lembramos que este evento está sendo transmitido pela página do Facebook da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Convidamos para compor a mesa a professora doutora Cruz Serra-Uni, da Universidade de Lisboa. Se encontra na Skype. A professora doutora Márcia Brito, da Universidade Estadual de Campinas, Unicampo. Professor doutor Silvano de Andrade, da Universidade Estadual de Paraíba. Convidamos a professora doutora Fernanda dos Santos Menino, do Instituto Federal de São Paulo, Gamos Barreto, que atuará como pediadora. A professora doutora A professora doutora A professora doutora Se vocês passarem aqui, perguntei. Se vocês passarem aqui, perguntei. E hoje, o tema da nossa mesa redonda é Percepções sobre a Resolução de Problemas. E como já foi colocado, nós teremos a participação nessas percepções de uma psicóloga que trabalha com resolução de problemas e dos educadores matemáticos que também trabalham com resolução de problemas. E cada um, em meia hora, para fazer as suas apresentações. Então, bom trabalho. E, desculpe, era para fazer o começo, mas eu agradeço o convite por participar desse... Sim, a mesa será composta após a apresentação da professora, que são outros que possam assistir. Muito obrigada. Professora Lourdes, a senhora tem meia hora para fazer... Sim? É para começar agora? Sim. Sim. Podemos iniciar. Sim? Sim. Não consegui conviver. Ah, muito obrigada. Então, eu... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E eu começo por agradecer o convite para estar aí. Infelizmente, a vida não deixou estar a minha vida pessoal. Bom dia. 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 E a pergunta da senhora dela talvez seja pedido um cano ou um mapa para que todos os dois se rodarem em paz. E a transmissão de repente vai acontecer. E eu não tenho nada. Eu tenho que ser nota muito grande. Sim, posso virar? Pede para ligar. Sim. Já está ou não? Já, já. Já aparece lá. Dá a apresentação? Está agora? Está bem. Tenho que ir ao comportamento de tela depois. Já está? Está? E agora? Já está? não vou fazer outra vez não está e no meu está está sim está está agora está há bocado não ouvi só ouviu nada do que eu digo então bom dia a todos bom dia conseguem ouvir bom dia sim bom dia a todos bom dia bom dia ah, conseguem ouvir então eu quero ouvir um ruído pode então bom dia eu quero começar a contar por agradecer o convite para estarem presentes que infelizmente a vida pessoal não permitiu estar e e portanto agradecer o convite poder a cobrar algumas ideias sobre este tema não vou ver se está estricar também começa a ser um bocadinho difícil e por isso eu vou só falar um pouco depois fica preciso apetá-lo para tira responde no fundo os temas que eu vou abordar muito rapidamente são estes espero que se esteja a ver e eu vou começar pela questão das percepções porque quando vi o tema do baileal de percepções fiquei com algo a responder a algumas questões exatamente o que é que se entendia por percepções e fui por exemplo ao Schoenfeld o livro de 85 em que eu me vi as percepções este conjunto tem a ver com a forma como os alunos olham para o conhecimento que têm dada a sua relação com a matemática no fundo e então a seguinte o mais a que nós estávamos a falar de concepções ou de perspectivas sobre a resolução de problemas e com estas dúvidas eu não vou abordar sobre nenhuma delas mas vou falar um pouco sobre aquilo que me propus falar tendo por base o texto que escrevi para o capítulo do livro e a ideia de a importância da resolução de problemas na formação de professores está-se a ouvir bem? Sim é a questão da resolução de problemas ontem houve um painel sobre o currículo que eu não ouvi portanto não sei possivelmente já foi muito falado nisto que eu vou dizer no fundo a questão mas também foi muito incentivada no currículo nos anos 80 com a agenda para ação do FCTM que no fundo houve uma redescoberta dos trabalhos do Polia com base nas ideias de inteligência artificial etc que estavam surgindo muito nesta altura e isto é dito pelo sono o que é um problema é uma ideia que nesta altura era uma ideia muito continente e há um texto salvo do FCTM que diz que se utiliza o termo problema é utilizado de uma forma completamente indiscriminada para dizer tudo e mais alguma coisa e ele até escreve esta frase que no próprio dos pecados têm sido cometidos em seu nome portanto há realmente e com esta ideia a base houve uma tentativa de vários autores para resolver para arranjar uma definição sobre a resolução de problemas eu escrevi algumas delas no meu texto mas que no fundo não riu nem grande consenso portanto são tentativas de qualquer forma nestas tentativas estavam subjacentes muito as fases sobre o problema de escrupólia que aparecem também nos tempos de escrupólia a ideia que ficou é que o problema é uma situação para a qual o aluno não dispõe à partida de um procedimento imediatamente afetado e há esta frase do Paulo e eu gosto imenso que é o problema pode ser modesto mas se ele se afirar a curiosidade ou se ele nos homens de escrupórias objetivas quem resolve pelos seus próprios meios experimentará a atenção e usará o perigo tanto que é isto tem muito a ver com a ideia de resolver problemas tem de ser algo que os alunos gostem e que se motivem portanto no fundo que estejam interessados em resolver os problemas e depois nesta altura também começou-se a discutir muito o que é isto no ensino da resolução de problemas e as diferentes publicações que foram surgindo do NCDM discutem muito a ideia da resolução de problemas e nos princípios e normas de 2000 aparece a resolução de problemas como uma maneira de resolver adquirir hábitos de pensamento persistência de proximidade confiança para resolver situações que são familiares que é na sala de aula que é fora da sala de aula que é fora com a convicção de ser um bom o resolvedor de problemas vai-se ter grandes vantagens na sua vida biária e no trabalho depois mais recentemente o NCDM publicou um livro que com certeza conhecem que se chamam Princípios para a Ação e em que volta outra vez a definir a ideia de problema é uma ideia central nesta publicação e ele fala em práticas matemáticas aquilo que os alunos fazem quando aprendem matemática e a primeira prática matemática que é ali definida dentro do conjunto de práticas é o dar sentido aos problemas e o que se deverá na sua definição depois este mesmo a publicação também fala sobre princípios de aprendizagem e mais uma vez a questão da resolução de problemas é uma questão chave porque no fundo são definidos vários princípios de aprendizagem dizendo que os alunos devem ter experiências que permitam e aparece exatamente o construído social e o conhecimento através do discurso da atividade da aprendizagem num contexto de problemas com sentido pois há um segundo princípio e o último desenvolver uma consciência negra-cognitiva de si de próprios com aprendizos pensadores e agentes não resolvando problemas portanto a ideia de resolvando problemas está aqui também se nos acer o mesmo publicação fala de práticas de ensino na matemática isto é as práticas que o professor agora deve propor aos alunos quando está ensinando a matemática e mais uma vez uma dessas práticas é propor tarefas que promovam o raciocínio e a resolução de problemas portanto digamos que a resolução de problemas continua na ordem do dia depois esta ideia mas porque é que são isto tarefas que promovam a resolução de problemas do raciocínio no fundo aqui nós nos colocamos a investigação nos diz que nem todas as tarefas proporcionam as grandes oportunidades para o pensamento e a aprendizagem dos alunos e aquelas que encorajam o pensamento e o raciocínio de alto nível conduzem a uma melhor e maior aprendizagem e são normalmente consideradas tarefas de grande ciência cognitiva no fundo são as mais difíceis de implementar na sala de aula mas que são fundamentais para a aprendizagem estas tarefas de grande ciência cognitiva muitas vezes os professores têm alguma dificuldade em manter o nível de ciência cognitiva da tarefa porque ao intervir junto dos alunos muitas vezes retiram essa ciência cognitiva e baixam o nível eu resolvi para isto tudo ser mais simpático fui buscar à mesma publicação do NCTM alguns exemplos de tarefas de alta exigência cognitiva que eles consideram e uma delas é esta que nos aparece agora na tela do encrano portanto usando a tua calculadora gráfica investiga as mudanças com o código gráfico da função e a função igual a uma dana x para diferentes valores de A onde há e qualquer um explica o contexto nos seguintes casos e aparecem os vários casos e a questão que se pode colocar é o que é que esta tarefa promove a resolução de problemas ela promove a resolução de problemas porque implica que os alunos arranjem formas de resolver problemas que pode ser as várias formas que eles considerem que a TDI erra na calculadora tentarem ver o que é que acontece com os alunos casos de qualquer forma eles estão a resolver problemas mas esta será a tarefa para o final do ensino médio mas por exemplo esta outra tarefa um plano tarifa de smartphone que é uma coisa que neste momento as nossas crianças têm muito à mão e que também é uma tarefa que promove a resolução de problemas mas porquê porque no momento é aqui indicado à partida para resolver este problema os alunos nos podem resolver através de tabelas através de resolução de informações de viagem através de gráficos portanto podem pensar através de tentativa e erro e conforme o nível em que estão a trabalhar se calhar vão utilizar métodos diferentes para resolver a mesma tarefa mas não é só um nível mais avançado da escola que os alunos podem resolver tarefas de alta exigência cognitiva por exemplo esta tarefa pode ser uma tarefa do pré-escolar ou seja da educação infantil ou do primeiro ano há 10 carros no parque de estacionamento alguns são de mães ou são pretos menos quantos carros pretos podem estar estacionados no parque aqui os alunos da educação infantil possivelmente resolvem esta tarefa recorrendo a materiais utilizando próprios carrinhos mas também cubos ou os tiros ou outro material e vão conseguir resolver a tarefa mas os alunos do primeiro ano possivelmente já representam são capazes de escrever algumas expressões simpólicas mas esta tarefa se for aposta a um aluno de segundo ano já não é uma tarefa de alta exigência cognitiva não é porque em princípio espera-se que os alunos saibam as diversas composições do teste portanto digamos que a exigência cognitiva da tarefa depende dos alunos a quem ela é colocada e a mesma tarefa pode ter um alto nível de exigência cognitiva ou não dependendo dos alunos de qualquer forma todas estas tarefas dependendo dos níveis dos alunos que são colocadas mas todas elas podem promover a resolução de problemas e são tarefas que promovem a resolução de problemas e num artigo publicado recentemente o Igles e Ginzburg põem a questão de que o tipo de problemas que deve estar presente num currículo do século XXI que são estas tarefas cognitivamente adicentes onde a comunicação tem um papel de relevante porque são elas que permitem que os alunos expliquem descrevam justifiquem tomem decisões portanto a partir da decisão do que é que se resolve a tarefa é uma decisão que eles têm que tomar ou em glória ou em grupo ou em paz com o qual estejam a trabalhar e depois têm que fazer as coisas planificar quais são as questões que querem responder quais são as questões que eu vou formular etc. portanto no fundo é uma ideia de resolução de problemas que tem muito a ver com aquilo que se convencionou chamar ensino-aprendizagem que os alunos já aprendem através da resolução destas tarefas que é a aula canavá que se chama tarefas valiosas que fazem emergir ideias matemáticas que depois podem ser sistematizadas ou devem ser sistematizadas pelo professor em discussão coletiva e em que os alunos desempenham um papel ativo quer na interpretação das questões que são propostas ou na situação que são propostas quer na representação da informação dada na concepção e na concretização de estratégias que depois eles têm que saber apresentar e saber justificar aqui entre as diversas representações etc. Isto no fundo serviu até aqui para contextualizar um bocado que eu estou a pensar num conceito alargado do problema se queremos não só aquele problema em que como nós definíamos nos anos 80 se calhar que era a ideia de que o problema tinha que ter um objetivo bem definido mas numa ideia do problema que é uma situação a partir da qual os alunos podem formular diferentes problemas o que é que isto é o tema que eu tinha proposto era o resultado do problema de informação de professores o que é que no fundo quais são as implicações desta perspectiva para a formação de professores o que temos que fazer e temos para a investigação que existe na formação de professores é criar ambiente de aprendizagem que seja propício quer à absolução quer à formação de problemas e portanto temos que também os professores ou os professores têm que ser envolvidos em situações matematicamente ricas que aumentem a sua motivação que os encorajam a investigar entre máximas portanto no fundo exatamente o que eu disse anteriormente para os alunos em geral isso é válido também para os alunos da formação inicial e para a formação continuada de professores e portanto no fundo criar situações que encorajam os professores a criar a partilhar e a no fundo a justificar as ideias e e depois estas situações na formação qual é a diferença digamos na minha perspectiva que vem a relação à situação da sala de aula do ensino ou superior é que aqui tem que ser analisados como diz o João Pedro da ponte neste extrato que aqui está agora no ecrã analisados os aspectos tratomáticos os aspectos de idade os aspectos pedagógicos para depois no fundo olharem para por um lado resolverem a situação por outro perspectivarem como é que aquilo pode ser colocado na sala de aula olhar se possível para resoluções dos alunos tentar analisar quais são as questões que os alunos colocaram e quais foram as dificuldades que tiveram o análogo e as resoluções que apresentaram o que é que tem por trás e portanto no fundo a ideia de que os pessoas têm que ser colocadas numa situação mas não ficar para a observação da situação mas também olhar do ponto de vista da Unidade África e do ponto de vista das resoluções dos alunos no fundo isto é de alguma maneira colaborado com diferentes investigações quer em Portugal quer internacionalmente no fundo que é um contributo fundamental para o conhecimento de matemática e da identidade do profissional professor é o envolver essas experiências orientadas numa perspectiva corporatória e investigativa portanto nesta perspectiva da resolução de problemas que eu defini anteriormente e por outro lado se quer promover uma prática de ensino corporatório que é o que nós pretendemos no fundo que as pessoas fazem então essa também tem de ser desenvolvida durante a formação quer seja inicial quer seja contínua e em Portugal por exemplo estas últimas citações que está aí essas investigações foram desenvolvidas no âmbito do programa de formação contínua em matemática vocês dizem continuada nós dizemos contínua e que realmente nos mostram que se promovermos junto as pessoas práticas de ensino exploratório eles também depois de alguma maneira conseguem passar isso para dentro das salvas de alvos e desenvolverem práticas de ensino exploratório com os estudantes e por já ficamos aqui obrigado agradecemos a sua participação professora muito obrigada em nome da comissão organizada do analuxo agora sim professora se assim desejar continue com a gente sim podemos mudar a ordem sim tá bom tá bom obrigado ah tá bom por favor perguntas para a professora Lourdes vamos inverter a ordem né por questões técnicas podemos resolver dessa maneira que fica melhor né permanecer com a gente alguma pergunta da professora bom dia professora você pode falar um pouco mais sobre este termo tarefa professora a senhora pode falar um pouco mais sobre o termo tarefa sobre este termo tarefa ah sim é que vou falar agora sim quando nós falamos em tarefa é aquilo no fundo esta ideia de tarefa é uma ideia que vem dos anos 80 que foi sistematizada pelo João Pedro da Ponte num texto de 2005 em que ele define tanto tarefa como aquilo que o professor propõe aos alunos portanto o professor tradicionalmente nós dizemos atividades dizíamos atividades e quem faz a atividade é o aluno o professor propõe uma tarefa que pode dar origem a uma atividade do aluno ou a várias atividades diferentes na sala de aula dependendo dos alunos e portanto uma tarefa pode ser uma tarefa do tipo das que eu falei aqui tarefas de matriz exploratória que no fundo têm os problemas nós falámos também muitas vezes em tarefas de matriz investigativa ou atividades de investigação mas também podem ser e tem lugar no ensino da matemática exercícios ou portanto simples respostas a questões do professor portanto digamos há diversos tipos de tarefas e quando nós falamos de tarefas de nível de algo de exigência cognitiva estamos a falar em tarefas de aquele tipo que eu tentei definir em que os alunos têm que no fundo formular questões tentar perceber o que é que vão responder têm que no fundo mobilizar os seus conhecimentos etc mas eu posso ter apenas uma tarefa que é por exemplo se eu tiver uma coisa muito simples se eu dizer a tabuada do 5 a tabuada do 5 acho que vocês também acharam a tabuada não é? a tabuada do 5 é uma tarefa que no fundo pode ser um simples exercício quando digo decora a tabuada do 5 mas se eu por exemplo disser assim a tabuada do 2 e a tabuada a partir da tabuada do 2 tentar construir a tabuada do 4 ou a tabuada do 6 aqui já estou a exigir uma tarefa já estou a pôr uma tarefa com um nível diferente de exigência porquê? porque eles têm que perceber que a tabuada do 4 é o número da tabuada do 2 a tabuada do 6 já estão a estabelecer relações entre as várias tabuadas para poderem no fundo construir as novas tabuadas portanto já não se trata de um mero exercício nem que eu no fundo por exemplo quando eu pergunto qual é que é de 15 o aluno responde 20 é bom porque quer dizer que ele sabe a tabuada ou sabe pelo menos este facto mas não é mais do que isto portanto ele não tem que pensar ou sabe ou não sabe se não sabe pode fazer por exemplo 5 mais 5 mais 5 mais 5 mas digamos é sempre uma tarefa que não tem um nível cognitivo muito elevado e isto nós chamamos de exercícios portanto são exercícios são tarefas que no fundo se limitam a aplicar fórmulas ou aplicar procedimentos que já sabem etc problemas são tarefas mais definidas e por exemplo neste texto do João Pedro da Ponte ele distingue o lema de tarefa de investigação e o problema será aquela tarefa que já tem um nível cognitivo mais exigente portanto mas tem um objetivo bem definido e uma tarefa de investigação é mais uma situação em que os alunos a partir daquela situação vão investigar vão no fundo trabalhar depois claro também há tarefas na empresa exploratória que serão tarefas mais abertas mas que não são tão trabalhosas como as tarefas de investigação etc portanto no fundo a ideia de ter a tarefa é aquilo que se ocupou ao aluno e o aluno realiza a atividade não sei se responde tem um tempo para mais uma pergunta mais uma pergunta professora Lourdes é outra é outra Lourdes agora do Brasil que fala para você nós queremos agradecer muito sua fala e queremos saber se você vai ficar junto com a Unidas de Más vai ficar você ficará aí à disposição para que ouça os outros participantes da empresa ótimo muito obrigada então por seu trabalho muito obrigada por suas respostas muito obrigada até já muito obrigada por suas respostas agora chamamos a mesa para apresentar fazer sua apresentação o professor professor doutor Silvano de Andrade da Universidade Estadual da Paraíba a professora doutora Marcia Brito professora psicóloga da Universidade Estadual da Paraíba da Universidade Estadual com a professora da Universidade Estadual porque ela Mora Ela Mora está em que antiga da Universidade Estadual do Antônio está em que de tomada á Obrigado. 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 Então vamos começar. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui já no quarto encontro nacional de resolução de problemas. Então eu acho que isso é um momento de muita alegria para todos que estão aqui. Especialmente a Dona Lourdes, que é a fundadora desse Baluarte. Nós estamos aqui no Nordeste com uma grande argamasta esse evento. Então eu agradeço também bastante por estar aqui com vocês dialogando um pouco sobre a tema. Bom, diante do tempo eu vou focar na exposição um pouco na abordagem que eu trabalho com resolução de problemas. Então, em geral, quando eu discuto essa abordagem eu gosto muito de discutir a partir de atividade. Mas a gente tem um tempo aqui bastante limitado. Mas a gente tem um tempo aqui bastante limitado que não permite. Então às vezes eu dou a atividade e a partir daí a gente vai discutindo as ideias. Então pode ser muito interativo. Pode estar passando, né? Então primeiro eu vou destacar aqui um pouco para situar um pouco o meu caminhar com a resolução dos problemas. Então como é que eu fui chegando a isso? Eu, quando estudava na graduação, primeiramente era como todo mundo não conseguia olhar além dos próprios números. Então, de repente, eu na graduação eu fiz uma disciplina chamada Currículos e Programas com uma professora chamada Stella Hollenberg e eu mudei assim completamente nessa disciplina. onde assim, foi a partir que eu percebi que eu estava ensinando para pessoas, né? Então tinha pessoas ali na minha sala onde eu comecei a refletir. Então já em 89, né? Então eu já tinha os primeiros trabalhos de resolução de problemas, né? Inclusive foram trabalhos num ponto baiano de educação matemática, no encontro paulista. E naquela época, embora na academia, eu digo, a nível internacional, já havia uma discussão de se pensar a resolução do problema como uma abordagem de ensino e não a resolução do problema como uma aplicação de regras e definições. Mas, a nível de Brasil, a gente praticamente não tinha nada. Então, o que nós conhecíamos de resolução do problema era o livro do Fólio e tinha também aparecido na época o livro do professor Luiz Roberto de Lando, didática da resolução do problema. Então, de algum modo eu me envolvi, né? Nas leituras. Então, eu acho que eu despertei para a educação matemática também muito pelo cotidiano da minha sala de aula. Então eu passei no vestibular e já comecei a ser professor de matemática. Então, às vezes, aqueles alunos que tinham dificuldade, eu marcava até horas extras e eu dava atendimento àqueles alunos. Então, isso fazia com que eu me debruçasse muito para o cotidiano do aluno ali encontrado. Mas tem um livro que, por acaso, eu encontrei na biblioteca da universidade, que é de Luiz Alberto do Brasil. Ele chama Estudo Dirigido de Matemática em 1964. Então, quando eu li esse livro, por acaso, né? Eu ficava pulsando tudo que tinha de matemática na universidade. Então, eu li os livros de Mauvadão e um professor mandou. Eu coloquei na biblioteca e fui pulsando. Então, aí quando eu comecei a ler esse livro, ele me chamou... Eu fiquei muito apaixonado, porque ele dizia que na matemática, no desenvolvimento histórico da matemática, ela começava a partir de problemas. Entendeu? Então, você tinha, por exemplo, um problema. Era desenvolvido uma pesquisa, um estudo em torno daquele problema, para depois você estar fazendo teorizações. E no ensino, ele dizia que era o contrário. Então, você dava teoria e dava exercício. Então, ele trazia ali a ideia de situações, problemas naquele momento. Então, eu originalmente, eu digo que esse autor, né? Ele plantou lá uma semente, naquela época, de muita coisa que hoje eu penso que foi, ao longo dos anos, sendo aperfeiçoada e modificada. Vamos lá. Então, continuando um pouquinho aí essa história, né? Eu tinha, no ensino fundamental, um professor de matemática, que ele influenciava muito que você elaborasse a sua própria questão. Ele dizia, olha, o professor de matemática não deve só causando liberdade. Você vai dar tal topo de geometria e elabore as suas questões. Então, ele estimulava a gente fazer nossas próprias questões. E aí, era uma coisa que eu me dava bem. Então, eu levava, inclusive, naquela época, eu levava como aluno muitas questões difíceis, né? Porque, às vezes, até o professor tinha dificuldade de resolver. E, quando eu trabalhei com a professora Estela Hollenberg, eu comecei a ter uma percepção que era importante ensinar matemática, mas ensinar matemática como um meio, um instrumento de formação do cidadão. Então, aí, dentro desse caminhar, eu fui tendo uma preocupação que eu queria pensar a resolução de problemas como uma alternativa, um instrumento, um veículo capaz de auxiliar numa cidadania preta. Daí, eu lembro, quando eu cheguei para fazer o mestrado do Naludes, então, eu tinha essa ideia bem fixa. Então, às vezes, o aluno vem muito para o mestrado e não tem. Mas, eu tinha, olha, eu quero fazer isso e a gente foi aprofundando e ela recebeu de braço aberto essa ideia. E a gente fez uma viagem mesmo, um caminhar, porque eu digo que foi um trabalho que tem muito assim, a marca do orientador, a marca do orientando um diálogo constante. E uma preocupação também de que isso fosse na sala de aula. Eu não queria, desde a época do meu mestrado, que eu fizesse uma pesquisa onde eu mesmo não pudesse relatar a minha própria prática de sala de aula. Porque eu, às vezes, percebia, às vezes, as pessoas falavam mais de como ser um professor inovador e que ele está trazendo a sua própria experiência como pesquisador mergulhado na sala de aula. Então, aí eu, por exemplo, uma coisa quando eu comecei a trabalhar com a professora Luz, que eu quero destacar aqui, né? Eu acho que isso incorporou bastante o meu trabalho, que era o professor precisar fazer bem o seu ofício. Então, o cidadão precisa fazer bem o seu ofício. Não importa o que ele faz, mas tem que ser bem feito. E eu acho que isso é importante para a minha abraça na proposta de resolução do problema. Outro ponto importante, que eu acho que influenciou bastante, entre muitas outras coisas, é despertar no aluno um desejo pelo conhecimento matemático. Isso eu considero crucial num trabalho com resolução de problemas, né? Especialmente na resolução do problema. É que, a partir dos problemas propostos, do diálogo, da interação desenvolvida entre professor e aluno, com alunos-alunos e professor-alunos, esse desejo pelo conhecimento você possa estar despertando. Teve um outro professor aqui que eu tive bastante contato, que ele também me conheceu bastante, que foi o professor Antônio Carlos Carreira, principalmente naquilo que a gente chamava de múltiocontextualidade da sala de aula. O meu trabalho de mestrado, ele foi todo em resolução de problemas. No doutorado, a temática, ela mudou. Foi uma temática totalmente diferente, mas ela refletia o que eu tinha desenvolvido no mestrado. Porque, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de campo no mestrado, eu fiz uma pesquisa de campo. Quando eu passei um ano na escola, como professor mergulhado, trabalhando com a professora, durante dois semestres, eu, com duas turmas na quinta série e uma turma de oitava série. Então, foi um trabalho, assim, muito intenso na prática de sala de aula. E, antes, eu tinha feito, por exemplo, uma entrevista com professores e a gente percebia que aquilo que a gente descobria na academia, aqui na Unesp, parece que aquilo não existia no professor. O professor não tinha ideia do que estava acontecendo na academia. Então, o meu tema do doutorado, eu vou investigar a relação entre pesquisa e sala de aula. Então, eu mergulho muito por uma questão que eu chamo o cotidiano da sala de aula. Então, hoje, como é que eu percebo esse casamento? Então, eu percebo muito que o trabalho que eu desenvolvi no mestrado, ele se incorpora com o trabalho que eu fiz no doutorado, no sentido de ressignificar cada vez mais a prata de sala de aula em toda a sua contextualidade. E que ele reflende muito no meu trabalho de orientação do mestrado que eu faço na Universidade Estadual da Paraíba. Então, tem uma disciplina que eu dou anualmente, sempre no primeiro semestre, já cheguei a dar até períodos de verão, que chama Resolução de Problemas e Construtivismo Social. Só que nessa disciplina, para vocês terem uma ideia, e também como eu desenvolvo na graduação, às vezes há muito uma crítica das disciplinas pedagógicas ser ministrada muito de forma teórica. Então, nessas disciplinas, quando a gente está trabalhando com Resolução de Problemas, você vivencia primeiro determinadas atividades em torno de resolução do problema e, a partir daí, a gente vai fazendo aproximações teóricas. Então, é como dizer assim, a gente parte do princípio que, na formação do professor, ele precisa vivenciar tratas alternativas. Então, não adianta eu estar falando, olha, essas são as concepções de Resolução de Problemas. Mas é importante eu propiciar ao futuro professor uma vivência com práticas alternativas. Bom, e aí, eu falando um pouco e rapidamente das nossas pesquisas de mestrado nessa temática da Resolução de Problemas. Então, por exemplo, quando um aluno faz uma pesquisa de mestrado nessa temática, então, primeiro, a gente tem toda uma discussão sobre a temática, para que ele possa incorporar quais são os pressupostos da temática. E essa incorporação é vivenciada tanto na disciplina que nós ministramos, como nas reuniões que nós temos do grupo, semanalmente, às terças feitas. E é interessante, por exemplo, quando, às vezes, os alunos estão realizando suas pesquisas, então, você nota como ele incorpora na experiência diferentes práticas em torno da resolução do problema. O conta tem uma vivência intensa do trabalho que nós fazemos no grupo. E, nessas pesquisas que nós realizamos, então, você tem, às vezes, uma descrição intensa de todo o trabalho de sala de aula realizado. Então, às vezes, tem trabalhos que a pessoa faz um recorte lá, ele teve uma experiência de seis meses, então, ele faz um recorte de duas, três aulas. Então, se ele ficou lá com uma experiência de cinquenta e cinco aulas, o trabalho vai estar lá descrito às cinquenta e cinco aulas, né? Então, o aluno foi para algumas bancas, chega, cansei. É porque a ideia, quando a gente traz na pesquisa, é trazer uma dinâmica do movimento da sala de aula. Então, você está lendo lá o trabalho, você não tem como, olha, o que é resolução do problema, como resolver o problema. É que a própria pesquisa, no seu relato, na sua problematização, ela lhe leva a uma viagem de você pensar sobre a prática pedagógica a partir da resolução de problemas. Então, esse é um pouco o estudo. Bom, vamos lá. Aí, pode pular. Pode pular, depois eu corto e acho que não vai. Pode pular. Então, vamos aqui alguns pressupostos, ok, alguns pressupostos para a gente pensar na proposta. Nós temos chamado de ensino-aprendizagem de matemática via exploração, resolução, proposição, codificação e descodificação de problemas, né? A gente considera que, ao longo dos anos, no início do trabalho, a proposta era focada, assim, muito na resolução e na exploração de problemas, embora a gente tenha o princípio também da proposição. Então, entretanto, nas últimas pesquisas que eu tenho realizado ou orientado, cada vez mais tem ficado evidente a proposição de problemas. Então, eu inclusive entendo que os meus orientandos, eles têm, nas suas pesquisas, avançado muito a proposição de problemas na perspectiva da exploração de problemas. Bom, alguns pressupostos que a gente coloca é que os estudantes, por um processo de codificação e descodificação, eles aprendem e entendem as pedras importantes de um conceito ou ideia matemática, explorando, resolvendo e propondo problemas ou situações pobres. Então, a gente usa aqui esses três temas. Esses conceitos ou ideias nunca são formados a partir de um único problema. Então, você tem um conjunto de problemas que vai ajudar no desenvolvimento de ideias matemáticas. Então, tanto é, quando você vai trabalhar um conteúdo com análise combinatória, que foi uma das festeiras do nosso aprendizado, vai fazer todo um estudo dentro do conteúdo de análise combinatória, quais são os conceitos envolvendo a análise combinatória, e aí a gente vai estar pensando situações com problemas que possam ser orientadoras no desenvolvimento desse conteúdo, um pouco dessa forma. E o princípio, que é o serve metodológico do desenvolvimento das atividades, a gente chama isso aqui, problema de trabalho, reflexões e simples. Porque quando é dado um problema ao aluno, em geral, o professor tem uma expectativa que ele responda a questão, que ele compreenda a questão. Nessa perspectiva, quando é dado uma questão, uma situação de problema para o aluno, o que a gente espera é que aquela questão, no primeiro momento, ela possa desencadear uma atividade, algum trabalho que leve esse movimento da exploração de problemas. Às vezes, até uma dúvida que o aluno, ele está tendo ali para ler a questão, ela pode ser o ponto de partida do caminhar que o professor vai fazer com os alunos. Então, tem uma questão, vamos dizer assim, a gente colocou atividade, os alunos ficavam, todo mundo conversando. E aí, por que vocês não estão respondendo? Ah, porque faltam os dados. Então, vamos imaginar esses dados. Então, a questão tomou um foco diferente do que a gente tinha imaginado anteriormente. Vamos lá? Aí, a gente coloca alguns preços postos que dizem que, ao longo das várias pesquisas e mergulhos realizados no ponto cotidiano da sala de aula, observamos que a exploração, a resolução e a proposição do problema, ela se configura e se reconfigura no cotidiano da sala de aula, mas não de uma sala de aula sustentada com base de teóricas fechadas, mas de uma sala de aula com uma aventura, uma viagem aberta. O que se tem são apenas ferramentas possíveis de serem não usadas na aventura da travessia de rio ou de uma viagem. Então, a gente toma a teoria como pressupostos que ajudam a projetar uma prática de sala de aula. Então, a partir dali, o cotidiano da sala de aula, no meu diálogo com os meus pressupostos teóricos, vai fazendo esse caminhar. Então, o que é interessante nisso, quando eu pego, por exemplo, as pesquisas realizadas pelos meus alunos, são pesquisas totalmente diferentes uma da outra, porque como é uma viagem, porque ela é uma viagem aberta, criativa, às vezes nem imagina como é aquele final que chegou. Então, a gente vai construindo. Então, daí, é necessário também reuniões constantes do grupo para estar no período do trabalho. Então, que a exploração, resolução e proposição de problemas é sempre ser pensada como uma proposta aberta, não fechada, embora não solta, que se possa escutar, ver, olhar o que acontece nas trânguas, nos encontros e desencantes, na transfiguração poética do espaço-tempo, que o cotidiano possa, então, proporcionar. Então, é necessário que o professor deseje ser tocado e se deixe tocar pelo cotidiano. Então, porque quando a gente vai, às vezes, para uma pesquisa, então, parece que o aluno pensa, eu quero mostrar isso. Então, não é pesquisa, tá certo? Então, é como se o cotidiano vai me movendo naquela viagem. Uma coisa que acontece muito interessante, a gente percebe muito nos recortes das pesquisas, quando são desenvolvidas em sala de aula, que todo mundo gosta de falar o que deu certo, né? Então, os alunos se desenvolvem. Então, pelo contrário, aqui da nossa experiência, por exemplo, se você lá desenvolveu uma aula, que aquela aula você não considera que foi produtiva como você tinha planejado, isso vai ser um momento importante de análise da pesquisa. Quer dizer, porque como é que eu vou trazer o cotidiano da sala de aula se eu vou trazer lá só as aulas que eu considerei sucessivas? Então, por isso que a gente tem esse rigor de uma descrição completa daquele cotidiano sem estar omitindo espaços que possam dificultar a compreensão da totalidade do cotidiano em todas as suas contradições. Vamos lá, que ela está aqui marcando um tempo. Bom, na perspectiva da resolução, da exploração de problemas, eu disse que o professor não prepara a aula. Eu sempre digo isso. O professor se prepara para a aula. Então, ele estuda o tema. Ele vai e leva atividades porque ele tem que estar olhando a partir do olhar daquele aluno. Por exemplo, quando o aluno às vezes tem uma dúvida, o que é que o professor faz? Ele começa a explicar como ele gostaria que o aluno entendesse. Mas, às vezes, o aluno está lá num outro campo de significações que não é aquilo que eu estou falando. Então, a comunicação nas aulas de matemática, o diálogo, a interação é bastante importante numa atividade de proposição e exploração do problema. Dos pressupostos teóricos, a gente tem sempre uma base que vem de Paulo Freire, vigotes, lacados. Quando a gente trabalha com lacados, a gente vai entender a matemática como um conhecimento falível que é construído pelo processo de críticas e refutações. passando. Bom, aí, passando, pode passar também. Então, a gente coloca que desde a nossa pesquisa no mestrado, ela teve essa grande contribuição. Trazer para a resolução do problema uma perspectiva que nós chamamos de exploração do problema no olhar sócio-político-cultural. Então, esse é o foco que... Vamos lá? Depois eu mando. Então, e é um foco que, inclusive, no artigo que nós levamos para o livro, a gente chama muita atenção que ele é tímida. Embora há um avanço significativo das pesquisas em resolução do problema, é bastante tímido o debate sobre as questões sócio-político-culturais. Agora, uma coisa que eu também gostaria de destacar, que na resolução do problema, a gente tem identificado que é a linha de pesquisas, eu considero que tem a maior produção de pesquisas desenvolvida a partir da própria sala de aula. Então, eu acho que a linha de resolução do problema, ela é uma linha que, dependente da abordagem, ela é mergulhada na sala de aula. Vamos lá? Bom, esse livro, Proposição e Resolução de Problemas Matemáticos, ele, ele, ok, ele está muito no debate, né, e ele ainda traz um artigo sobre o que é problemas. O que é um problema? O que é um problema de matemática. E na proposta que a gente traz, a gente, isso é crucial, porque a sua concepção de problema, ela vai contribuir muito para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Passa aí, eu vou roubar dois minutos, né? Passando... É. Bom, aí, na perspectiva da exploração do problema, ele diz que a primeira coisa é que o aluno, ele não tem, ou nenhum conhecimento, ou nenhum, ou ele não conhece nenhum processo, que dê de imediato a solução da questão. Tem por alguns segundos que ele para ali para pensar na questão. é que essa questão é importante que ele deseje, de alguma forma, resolver explorar ou realizar algum trabalho objetivo, certo? Às vezes, o professor, quando leva a questão, esse desejo até começa numa dúvida. Então, a questão começa a pegar fogo, né? Eu digo assim, a questão começou a pegar fogo ali. Bom, o índice, passando, introduz-se, eu levo ao aluno a realização de algum trabalho. Na perspectiva que a gente traz da exploração do problema, a gente não se preocupa que, imediato, o aluno resolva a questão. O que a gente se preocupa é que a questão proposta possa desencadear algum trabalho pelo aluno. e ali vai ser o ponto de partida do diálogo que o professor vai fazer com ele. Pulando, 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 pronto. Olha, no artigo, a gente detalha bastante quando a gente desenvolve esse modelo em sala de aula. Então, a gente tem tentado mapear diferentes caminhos que ele emerge no cotidiano da sala de aula. Então, por exemplo, você vai ter situações, problemas, que elas geram um trabalho, que pode ser a resolução da questão, pode ser uma dúvida sobre a questão, pode ser apenas a leitura da questão. Aquela questão pode gerar até uma outra pergunta, e que esse trabalho vai passar pelo processo de reflexões e sínteses, no diálogo aluno-professor, aluno-aluno, ou alunos e alunos, que pode desencadear a solução da questão, pode desencadear novos problemas a partir daquela questão. Você pode estar fechando ali conteúdos e ideias matemáticas nessa questão, e que, de repente, parece que o negócio parou. Os membros pensam, parece que parou e quando você pensa que a questão acabou, aí alguém faz uma observação que já vai para outra questão. Às vezes tem questões, por exemplo, na formação do professor, é que às vezes é uma questão até das séries iniciais. de repente a gente dá conta lá no ensino médio, no ensino superior, em diferentes níveis de ensino, ampliando o debate todo naquela questão. E aí você... Por isso que fica um ciclo que ele vai, vem e pode continuar várias vezes. Quando parou? Quando parou? Quando é um momento que você percebe ali em sala de alta que ele não vai mais. Então você vai para outro momento. Às vezes tem um processo que você não tem esse mapeamento todo, você não consegue ver todas essas variações, mas você tem um resultado, o P, naquele resultado e outro. Às vezes tem um tipo que aparece e você não consegue identificar os processos exatamente. Então a gente colocou esse mapeamento. passando... Bom, a proporção de problemas, então, ok, ela ocorre no início, durante e no final. Então terminando, tem uma fala de uma aluna que ela diz bem assim, eu aprendi a fazer matemática de diferentes formas e mais fundo nas questões. Então a gente percebe que essa é a essência da exploração do problema. A ponto que teve um aluno que uma vez eu recebi um presente dele e ele me deu um filme. Até hoje eu já assisti um e o filme chamava-se Tempo de Despertar. Então a exploração do problema, ela tem o propósito de despertar no aluno esse desejo de fazer matemática com compreensão, numa perspectiva crítica e para a cidadania. Obrigado a todos. Me agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada aos trabalhos. Professora Marcia Lima. Bom dia a todos e a todas. Eu, de uma maneira diferente, eu não tenho slides. Eu preparei a escrita. Até porque eu tenho uma tendência de estar ali no meu irmão de slides, que eu fico mais preocupada quando está atrás de mim, porque eu vou colocar uma religião, que eu trago bem incrível e inclusive as explicações. Bom, eu, de verdade, gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito, que é sempre um prazer estar aqui para o Fernando Luiz, que é uma pessoa que eu considero muito pela... Foi tudo que ela fez pela solução do problema e no ímpeto de organizar isso, porque organizar um evento de como ela organiza não é uma tarefa simples. Então, é um grande prazer estar aqui e a senhora é uma pessoa que se dedica à solução do problema desde que eu a conheci, ela faz essa tarefa. Bom, o título dessa mesa é Percepções sobre a Solução de Problemas, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais o tema que passar da Percepção, que para a Psicologia, a Percepção se refere mais à primeira impressão que se tem em uma situação, para o entendimento, a compreensão, o significado de solução de problemas. E isso é lógico que eu faço do ponto de vista da Psicologia Educacional, que é a minha área de trabalho, e da Psicologia Pognitiva, que são as duas áreas que com as quais eu tenho maior interesse e familiaridade. Tendo em vista a amplitude destas áreas, desde o início da minha carreira, a partir do mestrado, a aproximação e a aplicação foi junto à área de educação matemática. Na verdade, o meu mestrado já em 76, eu fiz uma análise comparativa entre a solução de problemas do ponto de vista da Psicologia Behavioralista e da Psicologia Cognitiva. Porque existe uma ideia equivocada de oposição entre o behaviorismo e a cognição. Na verdade, a Psicologia Cognitiva tem todos os seus adversos dentro do behaviorismo. Não existe essa oposição. Os teóricos começam a trabalhar nesses aspectos. A Psicologia Educacional, juntamente com a Filosofia, a Sociologia e a própria matemática, são os constituintes da educação matemática. A contribuição da Psicologia à educação matemática é feita no sentido de ampliar o conhecimento sobre as questões referentes à aprendizagem e ao ensino dessa disciplina, formulando questões sobre aprendizagem, desenvolvimento, inteligência, motivação, afetividade e instrução. A maior contribuição da Psicologia Educacional à educação matemática é aumentar, através da pesquisa, o entendimento sobre como as pessoas pensam matematicamente, como aprendem e ensinam esses conteúdos e como esses são aplicados fora da escola. Existe muitas vezes a ideia, existem livros, inclusive, de ensinar a pensar. Nós não ensinamos as pessoas a pensar. As pessoas pensam, certo? Nós ensinamos a pensar do jeito que nós queremos que elas pensem, o que é muito diferente. Então, o ensinar a pensar matematicamente se refere a uma aproximação da matemática com a escola, com o cotidiano, trazer a pesquisa matemática para o conhecimento do povo, tendo em vista os conceitos da cidadania. Bom, a revisão da literatura mostra que as pesquisas se centram quase sempre no que é entendido como aprendizagem do aluno, deixando de lado a aprendizagem, a retenção, a reestruturação cognitiva do professor, o conhecimento declarativo de procedimentos que ele possui sobre o conteúdo que ensina. Então, muitas vezes nós entramos apenas no conhecimento do aluno e não trabalhamos com o conhecimento do professor na própria formação nos cursos de licenciatura. A maioria dos estudos disponíveis sobre ensino de matemática, tendo professores como sujeitos, trata apenas de descrições a respeito da maneira de ensinar. Preparação de aula, exposição de material, apresentação de problemas, formas de avaliar crenças sem apoio consistente na teoria psicológica. Só um parênteses, no Brasil, nós trabalhamos com psicologia da preguiçagem, ela morre aí. Então, a parte de psicologia da instrução, que aqui, não sei por que razão, ela passou a ser a didática, não é trabalhada a psicologia. Autores como o Gagné, o Stenberg, pessoas que trabalham com o conhecimento do professor. Bom, embora os psicólogos tenham contribuído para o avanço do conhecimento sobre a aprendizagem e desenvolvimento humano, supunham que os fatos universais da psicologia poderiam ser automaticamente aplicados ao ensino. e também não havia preocupação com uma psicologia educacional voltada para a aprendizagem de conteúdos específicos. Na educação matemática, os pesquisadores buscam descrever o que as pessoas fazem em termos de pensamento quando estão envolvidos em uma atividade matemática e também como elas aprendem a pensar matematicamente. De acordo com essa ideia, a psicologia deveria tratar de forma direta e explícita da interação entre a estrutura do assunto e a natureza do pensamento humano, fornecendo assim a base para o desenvolvimento teórico e a prática instrucional, gerando uma sub-área dentro do campo mais amplo da educação com o objetivo de estudar sim a aprendizagem da matemática, bem como os demais fatores cognitivos e afetivos relacionados a essa dificuldade. Um dos principais objetivos da educação é formar bons pensadores. Tendo em vista esse objetivo, a American Psychological Association, a APANAM, elaborou uma série de princípios que deveriam ser considerados na sala de aula, na formação de professores e nas atividades escolares de modo geral. Os avanços no entendimento a respeito do pensamento, da memória e dos processos cognitivos e motivacionais podem contribuir diretamente para a melhoria do ensino, motivar e facilitar a aprendizagem e transferência. Enfim, melhorar o empreendimento educacional como um todo. Os princípios de ensino centrados no estudante, aqui cabe uma observação, eu tenho um artigo que trata disso na revista 10B, da Sociedade Matemática, de uns 10, 12 anos atrás. E, para tanto, então, a American Psychological Association, eu solicitei que eles me concederam a autorização de traduzir e usar os princípios e objetivos desde que eu faça sempre referência à origem deles. Então, os princípios de ensino centrados no estudante estão ligados aos seguintes fatores apresentados separadamente, mas que sempre ocorrem em interação. São eles. Primeiro, fatores cognitivos e metacognitivos. Segundo, fatores afetivos e emocionais. Terceiro, fatores de desenvolvimento e sociais. E, quarto, as diferenças individuais. Eu não vou dar o tempo para falar, eu não vou entrar em cada um deles, mas, para chegar na solução de problemas, nós vamos parar um pouco nos fatores cognitivos e metacognitivos que são de interesse no presente caso dessa mesa. Então, nós temos, em primeiro, a natureza do processo de aprendizagem, né? A aprendizagem de conteúdos complexos, ela é mais efetiva quando é um processo intencional de construir significados a partir da informação e da experiência. Segundo, objetivos do processo de aprendizagem. O aprendiz bem-sucedido, com longas horas de estudo, com apoio e ensino dirigido, pode criar representações significativas e coerentes de conhecimento. Terceiro, a construção do conhecimento. O aprendiz bem-sucedido consegue ligar de maneira significativa a nova informação com o conhecimento já existente na estrutura de pensamento. Quarto, pensamento estratégico. O aprendiz bem-sucedido pode criar e usar um repertório de estratégias de pensamento e raciocínio para definir objetivos complexos de aprendizagem. Esse último princípio refere-se à capacidade de pensamento estratégico que os sujeitos bem-sucedidos em uma aprendizagem possuem para formular estratégias de raciocínio visando alcançar objetivos complexos. Isso é empregado na aprendizagem de conceitos e solução de problemas, sendo que os indivíduos têm uma ampla capacidade de pensar sobre essas estratégias, redirecioná-las e ampliá-las. E quinto, pensamento sobre o pensamento, que é a metacognição, que são estratégias de alto nível usadas para selecionar e monitorar as operações mentais que facilitam o pensamento crítico e o pensamento criativo. Então, esses cinco tipos estão diretamente relacionados à solução de problemas. As estratégias de ordem superior para pensar sobre pensamento e aprendizagem, selecionar, controlar e monitorar as operações mentais, facilitam o pensamento criativo e crítico e o desenvolvimento dos estudos especialistas. O sexto, o professor vai gostar, o contexto da aprendizagem. A aprendizagem é influenciada pelos fatores ambientais, incluindo a cultura, a tecnologia e as práticas educacionais. Bom, nós estamos falando de um estudante com bom desempenho, mas quem é esse estudante? Nós fizemos algumas pesquisas e nós trabalhamos também dentro da nossa área com o conceito de habilidades, das habilidades matemáticas. E alguns trabalhos nós tentamos verificar quem é o bom estudante, do ponto de vista da escola, da família, etc. O estudante e também dos empregadores. Nós temos trabalho com engenharia, por exemplo, que é um tipo peculiar de ideia de quem é o bom engenheiro, o bom profissional. O estudante com bom desempenho na disciplina, notas acima da média, provavelmente estudantes que obtêm conceito bom ou ótimo ao longo das séries, eles são estudantes que preferem a matemática. e as disciplinas ligadas à área de exatas. Necessitam apenas das explicações do professor para compreender os problemas propostos, não necessitando de acompanhamento e ajuda extra-classe. Nós temos mais ou menos, uma base de dados, mais ou menos 9 mil estudantes, e isso daqui é onde carrega mais a ideia de quem é o bom estudante. Além disso, esses alunos não se distraem facilmente na aula e dedicam um período de uma ou duas horas diárias ao estudo da matemática. Os resultados mostraram também que os estudantes com atitudes positivas com relação à matemática se auto-percebem como estudantes de bom desempenho. Nós trabalhamos com o autor russo Krutetsky, ele já em 76 do livro dele, que foi traduzido pelo professor Krutetsky, afirmava que as habilidades para estudar matemática só poderiam ser expressas ou se manifestariam quando o estudante estivesse envolvido em atividades relacionadas à matemática. Para Krutetsky, as habilidades matemáticas eram traços psicológicos individuais, que são características primárias da atividade mental, que atendem às necessidades do trabalho escolar de matemática e que levam ao sucesso em iguais condições na aprendizagem criativa de matemática na escola e eles apresentam, de maneira particular, os alunos altamente habilidosos um domínio fácil, rápido e profundo de conhecimentos, habilidades e destreza em matemática. Então, eles são alunos que, na solução de problemas, eles se saem destacadamente melhor do que os alunos que não possuem essa habilidade desenvolvida. Através de um estudo longitudinal realizado na década de 50, com estudantes de 56 escolas de um bom, por identificar o que ele chamou de componentes básicos da estrutura das habilidades matemáticas. A partir da solução de problemas, podem ser traçados os diversos componentes da habilidade que não estão necessariamente presentes em todos os sujeitos habilidosos. E aí começa a complicação. Os traços, na verdade, eles só se realizam na atividade e, muitas vezes, um sujeito habilidoso não tem nenhum traço de outro que também é habilidoso. A diferença, por exemplo, existe uma diferença bastante grande entre os que pensam geometricamente e os que pensam em termos de áudio. Então, eles são bem diferentes. Para atingir a solução de um problema matemático, o sujeito passa, em primeiro lugar, pela obtenção da informação matemática, que se refere à habilidade para formalizar a percepção do material matemático para compreender a estrutura formal do problema. Essa etapa envolve a leitura e compreensão do problema quando o indivíduo é requerido a disponibilizar também as suas habilidades verbais. A segunda seria o processamento da informação, que se refere a um ponto específico, agora, de habilidades matemáticas. Então, qual é esse conjunto? Em primeiro lugar, habilidade para pensar logicamente na área das relações espaciais e quantitativas, números e símbolos alfabéticos e habilidade para pensar em símbolos matemáticos. B. Capacidade de generalizar de forma abrangente e rápida os conteúdos matemáticos, as relações e as operações. Bom, quem dá aula de matemática sabe melhor o que ele separou significa. Habilidade para resumir os processos matemáticos e os sistemas correspondentes à operação, além da habilidade para pensar através de estruturas reduzidas. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que o indivíduo, ele memoriza uma coisa. Então, o algoritmo para, veja bem, o algoritmo muitas vezes é confundido com o procedimento usado para solucionar o problema. Na verdade, o algoritmo é a menor unidade de pensamento na qual é desencadeado o processo de solução. A partir daí, então, ele volta relacionando o material e aí ele é capaz de encontrar a solução. Então, isso é percebido quando nós trabalhamos com os alunos e é solicitado a eles que pensem em voz alta, como estão solucionando o problema. Ou então, ele soluciona o problema e em seguida nós pedimos para ele que descreva como solucionou. Quanto mais longe está da solução, menos ideia ele tem de como funcionam os procedimentos de solução. Habilidade para generalizar de forma tangente e rápida os conteúdos matemáticos, as relações e as alterações. Flexibilidade dos processos mentais na atividade matemática e inclinação pela claridade, simplicidade, economia e racionalidade da solução. Ou seja, ter o que é chamado de beleza matemática na solução. Então, o algoritmo não vai fazendo passos desnecessários, ele só faz o extremamente necessário para mostrar a solução. E a flexibilidade, a habilidade para uma rápida e livre reconstrução do processo mental, que é a reversibilidade do pensamento. Então, e voltar na solução. O terceiro passo, então nós já vimos o primeiro e o segundo, que tem todos esses componentes. O terceiro passo estaria relacionado à retenção da informação matemática. E aponta nos sujeitos habilidosos a existência de uma memória matemática, uma memória generalizada para relações matemáticas. Um esquema de argumentos e provas, métodos de resolução e princípios de abordagem diferenciados. Então, eles não são alunos que repetem o problema ativo. Eles buscam soluções novas. Finalmente, em quarto lugar, evidencia-se um aspecto diferenciado de pensamento matemático, que se refere a um componente geral sintético apontando para a existência de um tipo de mente matemática. Bom, agora, fechando mais um pouco na solução de problemas, eu gostaria de falar um pouco sobre a parte que nós temos com muitos dos meus orientantes de trabalho, que é a solução de problemas aritméticos verbais. E aqui, na verdade, eu acho que existe um distanciamento muito grande entre a psicologia e a matemática. Posso dizer da minha parte, né? Eu frequento a sociedade de psicologia e lá eu sou a Marta, a moça que está lá com os matemáticos. No meio dos matemáticos, eu sou a Marta, que é psicóloga e física, vindo do meio dos matemáticos. Então, é uma situação, assim, bastante difícil, né? Você ter um pé e um os canolos. Mas, na minha ideia, desde que eu iniciei como professora universitária, eu acho que interdisciplinaridade, nós achamos que se prender no papel que tem que ter. Realmente, a gente tem que trabalhar em equipe, contemple todas essas coisas. É difícil, mas a gente tem. Bom, nós temos, no grupo, trabalhado com situações que tentam evidenciar essas coisas. Então, eu tenho tentado formular, eu trabalho muito com teoria, mas eu não tenho mais teoria. Eu trabalho dentro da psicologia social cognitiva e, na parte de inteligência, eu trabalho com a teoria do Scamber, os três estratos de inteligência. Bom, e aí nós temos tratado, então, as teorias de aprendizagem da instrução com base nos trabalhos de Dewey. Dewey, em 1910, o Dewey, embora as pessoas acreditem que foram bolha, Dewey, em 1910, no livro How We Think, ele apresentou todos os passos da solução de problemas, né? E, até hoje, são os passos que prevalecem, né? Então, nos trabalhos de Dewey, do Teck, de Dewey e Stemper, dentre outros. Então, o estudo a respeito da compreensão e solução de problemas são importantes coisas que permitam a compreensão das representações cognitivas que são formadas a partir da leitura e compreensão do texto que envolve a estrutura matemática de um determinado problema. Então, muitas pesquisas têm colhido evidências empíricas a respeito das dificuldades encontradas pelas crianças de diferentes idades ao solucionar problemas de diversos filhos. Quais procedimentos são escolhidos para solucionar cada um desses tipos e quais os tipos de erros mais frequentes, né? A literatura do Ferverdô dedica os trabalhos dedicados a esse aspecto. De modo geral, as crianças, desde os primeiros contatos com a matemática, aprendem a responder aos problemas com base na experiência que adquirem com problemas rotineiros. Um problema aritmético pode ser considerado uma situação imaginária, possível de ser real, apresentado em forma denunciada verbal ou escrito e que é resolvido através de algumas operações elementares. Um problema é constituído de duas partes, a estrutura ou o esqueleto que apresenta aquilo que é essencial no problema, as operações que devem ser realizadas e esse tipo de transformação. O envoltório, como o próprio nome diz, é aquele que reveste esse esqueleto e pode ser reais, pode ser mais ou menos supérfluo, pode ter uma história completa, a linguagem utilizada, a representação através de gráficos ou desenhos, etc. Além disso, pode se diferenciar entre o problema solucionado, que é o conjunto formado pelo enunciado do problema mais a solução, e o problema não solucionado, que se refere apenas ao enunciado, que é mais ou menos aquela ideia que a minha professora estava colocando. decorrente dessa diferenciação, a educação matemática faz a seguinte distinção a respeito do problema. Ele tem um enunciado que se refere ao problema sem resolver, a solução que se refere ao processo mental desenvolvido depois de ler e interpretar denunciado, e o problema que sempre a soma desse problema, denunciado e da solução. Ao ler a história do problema, o aluno necessita usar as habilidades verbais requeridas para a compreensão do entredo, e as habilidades matemáticas necessárias para converter, para perceber logicamente, as relações matemáticas que estão contidas na estrutura do problema. A compreensão do problema surge a partir da leitura da situação proposta, que precisa apresentar lógica e coerência para o aprendiz. A escola apresenta problemas que não se diferenciam muito entre si. Muitas vezes é mudado o envoltório do problema, mas a estrutura matemática permanece ali. Então, o esqueleto é sempre o mesmo, só muda a história, não muda o personagem. Normalmente, as histórias dos problemas verbais usados na escola apresentam o sujeito, que é aquele que vai executar a ação, o verbo que indica uma situação atual ou anterior, o objeto direto, que é uma coleção de objetos ou coisas. Uma ação que muda a situação anterior ou atual do sujeito para a outra. Uma pergunta com o objetivo de verificar logicamente as relações matemáticas dadas ao problema. Um exemplo é aquele clássico. Maria tem uma dúzia de lápis, deu meia dúzia para José. Com quanto lápis ficou? O sujeito é Maria, o verbo tem, o objeto uma dúzia de lápis, a ação deu e a pergunta com quantos lápis ficou. Embora apresente a estrutura semântica semelhante a outros trechos de história, o problema verbal estimético impere a construção de uma ou mais representações e a disponibilidade de um outro tipo de estrutura, essa última envolvendo o conhecimento declarativo e o conhecimento de procedimento. Alguns autores têm apontado que as representações do problema não são construídas imediatamente, mas sim gradativamente através de várias etapas do processamento, as quais não ocorrem necessariamente em uma sequência mínima. A história é lida e transformada na representação conceitual do seu significado, sendo construídas proposições que permitem à estrutura cognitiva organizar os algoritmos exigidos para a solução. O fato de trabalhar apenas com problemas rotineiros pode produzir alterações na característica da percepção mental dos alunos a respeito dos problemas matemáticos. E muitos deles passam a perceber apenas como uma coleção de fatos sem relação ao invés de uma complexa cadeia de quantidades interrelacionadas. A solução de problemas requer a utilização da capacidade de predizer e formular hipóteses. Assim, os professores deveriam incluir nos objetivos de ensino da disciplina o uso dessa metodologia como situações desafio que levam o aluno a predizer, hipotetizar e considerar situações, custando soluções plausíveis para os problemas formulados. Bom, eu tenho um pouco, falta um minuto, na verdade eu preparei também a hora, mas eu vou falar que ela se joga, se for a minha reclamação, por exemplo, que seria meia hora e eu sou de diante. Bom, eu vou passar para a parte final então. Aqui eu tenho aquilo que a professora estava falando, como é que na solução de problemas você passa do que nós chamamos de psicologia o conhecimento de ordem superior. Como é que você vai passando na estrutura cognitiva das primeiras informações até as informações mais complexas. que seria, na retarca de solução de problemas, a representação, planejamento, execução e monitoramento. Bom, eu coloquei no meu resumo que apresentaria o trabalho que nós estamos fazendo, autoridade ou psicologia, e eu pedi até para ele que não fique com o final teste de teste que eu plantei, e ele está sendo validado desde 1912. Então, nós estamos numa etapa de aplicar em duas línguas para ver se ele realmente tem o mesmo resultado. É um teste sobre a habilidade de leitura e resposta de problemas que não são problemas usuais na escola. Então, eles mesclam um pouco com os testes inteligentes e essa é a razão. Então, quando eu passei para essa parte, eu quentei, através dos resultados que a gente tem obtido nas pesquisas e através do trabalho com as crianças da escola, eu, mais ou menos assim, listei, eu ampliei algumas coisas do que é considerado das fases da solução de problemas. Bem assim, na ideia do Stenberg, que trabalha muito com isso na psicologia. Bom, o Stenberg é um psicólogo muito conhecido, ele é considerado hoje o maior psicólogo vivo, ele é um psicólogo que trabalha com inteligência e ele tem, assim, uma produção muito grande em solução de problemas. Então, o primeiro seria o que todo mundo põe a compreensão do texto, representação do problema, categorização do problema, isso tudo interno de estrutura de pensamento. Estimativa de solução, que a nossa escola não faz, não trabalha com estimativa. Planejamento da solução, autoavaliação do procedimento, autoavaliação do cálculo, redação da resposta, que leva o aluno a uma nova leitura da proposição do problema e compreensão do texto. Então, não vale aqui aquela coisa que a gente fez perto da investigação, a professora dá um problema ao aluno escreve aqui, quatro, lá em cima da página, vai, que ele compreu a quatro. Não, não vale. Ele tem que dar uma resposta coerente com a história do problema. A percepção consiste em um conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, e sintetizam e fornecem significação em nível cognitivo as sensações recebidas dos estímulos ambientais através dos órgãos científicos. A percepção pode ser tratada de acordo com duas perspectivas. Percepção construtiva e percepção direta. A construtiva inteligente admite que o sujeito brilha a percepção, que é a compreensão cognitiva. Usando a partir do estímulo a informação sensorial que está como fundamento da estrutura perceptual, além de utilizar outras fontes de informação. Nessa teoria, o pensamento de ordem superior é relevante na construção da percepção e, durante a construção, vários fontes são levantados e testados. Existe, portanto, uma interação entre a inteligência e os processos perceptivos, sendo, por isso, também chamada de percepção inteligente. Agora eu vou passar direto e vou dar só um exemplo do nosso teste. No salão de festa de uma escola... São 20 questões, então nós temos um questionário informativo. A Eliane, que você está ali, ela é uma orientada, ela está trabalhando com isso na escola pública com as crianças. De série, né? Terceira e quarta-feira. No salão de festa de uma escola, cabem 132 cadeiras. Na reunião de professores com as famílias, estavam ocupadas 99 cadeiras, mostrando que, a, tinha mais cadeiras de pessoas, b, tinha menos cadeiras de pessoas, e c, tinha o mesmo número de cadeiras de pessoas. Então, ali não precisamos de conta nem nada. Vamos fazer aqui. Essa foi a nossa surpresa. Não só porque nós avaliamos aqui, eu tenho já um trabalho publicado já com a Andréa da Mata, nós fizemos análise de estatística de itens, né? E aplicamos depois isso aqui também com alunas de pedagogia. E, para nossa surpresa, muitas delas não conseguem resolver esses problemas, que são bastante simples. Eu tenho ali, eu vou com ele, se ele quiser pôr, se alguém quiser ver mais alguns problemas. Nós aplicamos em 490 estudantes de escolas públicas e privadas, e fizemos análise de itens. E verificamos que não existe diferença, por exemplo, diferença muito grande relacionada a gênero. Tanto o rosto sai muito bem. O problema, o teste, ele parece realmente medido que está se propondo, porque a média, a mediana e a moda estão muito próximas. O desvio padrão não é um desvio padrão grande. E, depois, nós aplicamos também, porque nós tentamos, nesse teste, usar o que a gente chama de teoria CHC, que é uma teoria, o CHC é com o nome de três autores, que trabalham com inteligência. Então, com o quê? Ele dá muita importância ao domínio da linguagem, para o raciocínio. Não existe a diferenciação entre alfabetização, matemática, e alfabetização da linguagem. As duas coisas têm que ser conjuntas, porque uma produz um incremento na outra. Então, o trabalho na sala de aula com as crianças menores deve ser feito nesse sentido, porque você propicia que os mais velhos tenham uma maior possibilidade de aprender esses resultados. Então, o que nós fizemos? Então, o teste, ele apresenta boas propriedades cincométricas. Ele pode ser indicativo de um instrumento com sua terceira especialidade. Agora, os outros estudos, nós estamos realizando, para poder validar isso aí, e poder publicar. O professor só publica o teste quando ele passa por uma série de procedimentos. E hoje, como existem essas coisas, a gente não vai falar alguma coisa que não ouviu. Você colocou, não? Alguém, ela pediu pra vir? Mas eu... Então, eu já terminei aqui, só... Bom, acabou o tempo, então... Obrigada a todos, então, pela atenção. E desculpa a correria, não... Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Está feito nas perguntas. Vamos começar... Nós temos três perguntas online. Vamos começar... Podemos começar, por exemplo. Bom, a primeira pergunta é... Está aqui. A primeira pergunta é o professor, é a... Ela pergunta... Gostaria de saber, se possível, qual a principal referência indicada ao seu grupo, haja vista ampla discussão, algumas com perspectivas que anulou umas às outras, de distintos autores acerca da concepção de problemas e de situações e problemas. Além disso, o que exatamente distingue um conceito do outro? Oi. É... É... No... Na proposta de resolução e exploração de problemas, a gente chama a circulação de problemas... com uma situação que ela... É como se fosse algo gestacional. Você tem uma situação, um episódio, às vezes uma história, um fato cotidiano, que ao você discutir aquele fato cotidiano, ele pode estar gerando ali um conjunto de problemas. Então, eu vou dar até um exemplo aqui, que foi da atividade que eu ia, diante do tempo, não foi possível. E aí talvez fique mais entendível e eu mando um texto depois por escrito sobre essa atividade. Então, essa atividade foi o seguinte, e aí eu... É... A pessoa, em período de Natal, né, 23 de Natal, então ela foi ao choque e foi fazer compras com muitas pessoas. E ao entrar numa determinada loja, então tinha lá produtos que se você comprasse três, você pagava dois. Então, tinha lá... É... Leva três e paga dois. E dentro desses produtos, né, então a pessoa escolheu, então tinha um produto que custava R$ 19,90. Então, aí o kit era R$ 19,90 nesses produtos que estavam em promoção. Então, a pessoa pegou lá um kit de três porque ela ia pagar dois. Aí ela pegou um outro kit que foi de R$ 15,90. Então, ela pegou um... E depois também produtos individuais. Bom... A pessoa lá com a sua sacolinha foi ao caixa, né, ela fez um cálculo mental aproximado do resultado. É... Aí, se vocês observarem, como a gente não trabalhou, aí o desconto, aí no total, quantos somos produtos, tá? Foi registrado, aí eu vou mandar até o pessoal passar. Era a segunda parte aqui da discussão. É... Aí foi registrado R$ 187,00. Aí quando deu o desconto, aí o caixa disse que deu R$ 155,20. Mas a pessoa tinha convicção, achou que aquele valor estava além do que ela ia pagar. Então, aí de repente ela ficou em dúvida ali no caixa, né? Olha, você pode somar de novo? Aí o caixa foi lá, passou de novo toda a mercadoria. Não, senhor Taís, deu R$ 155,20. E a pessoa não ficou convencida, não. Tem algum erro aí. Aí a pessoa saiu do caixa, né? Porque dava uma fila, ficou ali no canto e fez suas contas. E não dava R$ 155,20. Pela pessoa dava menos. O desconto era mais e que ela ia pagar era menos. E aí a pessoa disse, olha, não dá. Dá isso aqui. Tá entendendo? Então... Não é esse valor R$ 155,20. E mostrou, fez um cálculo lá. E aí de repente... Aí chamou a gerente, tá entendendo? E a gerente considerou que a pessoa tinha razão. Aí de repente a gerente, ela chegou e disse bem assim. O senhor, quando fez lá a compra, viu que tinha um regulamento no total. Aí ela mostrou o regulamento. O regulamento disse bem assim. Leve R$ 3, pague R$ 2. Agora, a peça que será de graça deve ser de igual ou menor valor. Ou promoção vada enquanto durava os pontos. Aí o senhor conseguiu fazer... Deixa a gente estar escrevendo dentro de uma história. E aí quando pega o total... Não vai dar que eu tá fazendo um debate da problematização. Então eu vou um pouco direto. É que o desconto aí, ele foi dado no de menor valor. R$ 15,90. Tá entendendo? Então em vez de descontar R$ 15,90 e somado com outro desconto de R$ 15,90, só foi descontado o R$ 15,90. Então você saiu perdendo R$ 4,00. Aí no desconto que ia ser R$ 31,80, ele ia dar R$ 35,80. Aí a pessoa disse, não, mas não tá aqui, tá entendendo? E porque aí tinha um detalhe, fechando aqui, que era muitos de R$ 3,00. A pessoa disse, não, mas eu peguei o kit de R$ 3,00. Eu peguei o kit de R$ 3,00. Eu não peguei, por exemplo, R$ 4,00 de R$ 15,90, R$ 2,00 de R$ 19,80. Ela não fracionou, não, ela pegou em muitos de R$ 3,00. Aí a pessoa disse bem assim, olha, eu peço que cancele a compra. Cancele, eu vou comprar separado. Tá entendendo? Aí a pessoa fez a compra, tirou o kit de fora, tá entendendo? De R$ 15,00, pegou o kit de R$ 15,90, né? Então, o de R$ 19,90 retirou, outro kit de R$ 19,90. Aí retirou e aí o caixa passou de R$ 19,90. E aí depois passou o outro com os R$ 15,90. Então, aí a conta, aí deu certo de acordo com a pessoa, né? Então, a gente chama de situação de problema, quer dizer, em princípio, você não tinha um problema, entendeu? Você tinha uma situação que era o seu desconto que você pagou, mas, de repente, ali e ficou agora. Não, mas eu tenho certeza que é esse valor. Aí ficou a gerente olhando. Não, o senhor tem razão. Realmente, nunca pensei isso. Então, porque eram muitos de três. E aí a gente, pensando na exploração do problema, quando a gente trabalhou essa atividade no grupo, aí foi olhar. Nessa compra, você estava tendo um prejuízo de R$ 4,00. Mas, imagine, dia 23 de Natal, era uma loja grande. Quer dizer, todo mundo estava comprando.